Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar meus crochês. Nunca mais eu tenho feito o vídeo, né? Mas porque eu quis fazer mais peças pra poder fazer o vídeo. Aqui, ó, como sempre, sempre tem galinha, que é encomenda. Tem essa pretinha e tem essa bege. Bege não, marrom, né? Tem essas duas galinhas. E tem essa que é porta-ovos. Ainda tá faltando botar as asinhas, só o que tá faltando é colocar as asinhas aqui, mas vou colocar. Que é a porta-ovos. Também é uma encomenda de uma sobrinha minha. Essa aí é galinha de granja, que é branca. Aqui é um jogo de banheiro. Já mostrei pra vocês desse jogo. Só que a cliente, só que as duas peças. Aí esse é da tapa do vaso. E esse é da porta, né? Aqui é uma passadeira com venda também. É de uma cliente lá de Marcel, que eu vou levar. É uma passadeira. Eu já fiz uma passadeira dessa. E aqui É uma capa do gelar água. Capa do bujão da água. É também, é de uma sobrinha minha. Tem também esse jogo de cozinha, mas não é completo. Porque a cliente só fez essas três peças. Aqui é do gelar água. Eu usei a linha de nalho. A raíça. Aí aqui é do bujão da água. E aqui é duas passadeiras. Ela só fez isso. Essas passadeiras é uma da mesa e outra é da geladeira. É igual as duas. Essa aqui é a maior. É da geladeira, que a mesa dela é meio pequena. Aí a passadeira menor é da mesa. Aqui. Tá aí mais uns trabalhos meus, né? Tem uma novidade. Tem uma novidade da semana. Aqui também foi uma encomenda. É o grande leão, né? O leão da selva. Aqui, ó. Aqui é os cabelos. E aqui é ele. Tão gostosinho de ficar com ele. Isso é pra uma criança. Só foi uma cliente lá de Maceió. E comendo. Menino, mas deu trabalho. Viu muito trabalho esse leão. De fazer. Acho que eu não vou fazer mais. Porque é muito trabalhoso. Olha aqui a calda dele. Ficou muito bonito. Não ficou gente. Mas se for... O cliente quiser e não dá pra fazer não. Se deu trabalho, fica mais caro. É, dá trabalho. Mas se eu tiver de fazer de novo, vou fazer mais caro. Porque esse não ficou... Ficou barato pelo trabalho que deu. Né? E tá aí, mais uma vez, meus trabalhos, né? E peço a vocês que se inscrevam. Quem não inscreveu, se inscreveu ainda. Se inscreva. No canal de Etsy. E dá um like. E compartilhe também o vídeo, né? Pra nos ajudar. Obrigada. Um abraço para todos. Valeu. Muito obrigado também. Que Deus proteja todo mundo que tá assistindo meu canal. E... Um abraço bem forte. E compartilhe mesmo. Os vídeos. E eu não vou dar um abraço agora. Não, não, não. No leão. Tchau, minha reta. Um abraço para todos os meus clientes e meus seguidores, né? Nossos seguidores, né? Que é do nosso canal. E... E para o nosso cliente... O nosso cliente José Paiva. Que pediu para dar um alô para ele. Um abraço para ele. Um abraço para você e sua família. E foi ele que comedou também. Uns trabalhos. Você não vem? Ele me comedou uns trabalhos. Vou começar a fazer. e já na próxima semana agora eu vou botar o material para já começar a fazer. Valeu. Um abraço bem forte. É José Paiva, né? De Rio Grande do Sul, né? É, Rio Grande do Sul. Valeu. Um abraço bem grande para você, José Paiva.